Ameaçar a vítima diante de filho menor pode justificar a avaliação negativa da culpabilidade e aumento da pena, decide quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. O cálculo feito para definir qual a pena será imposta a uma pessoa que cometeu um crime é chamado de dosimetria. Essa advogada explica quais critérios podem ser usados tanto para aumentar como para diminuir o tempo de condenação de um réu. O Código Penal, na sua parte geral, o artigo 59 seguintes, vai prever a aplicação da pena, essa dosimetria, em três fases. E aí o juiz, partindo daquela pena combinada em abstrato, por exemplo, no homicídio, nós temos uma pena de seis a vinte anos. E aí ele passa por essas três fases. Ele analisa essa questão das circunstâncias judiciais, logo em seguida as atenuantes e agravantes e, por fim, as causas de aumento e diminuição. No somatório, ele define a pena. No STJ, a quinta turma entendeu que a ameaça feita à vítima na presença do filho menor de idade justifica o aumento da pena base, uma vez que há valoração negativa da culpabilidade. No recurso submetido ao colegiado, o réu, condenado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul pelo crime de ameaça em contexto familiar, sustentou que não haveria fundamento válido para o TJ aumentar a pena em razão da circunstância judicial culpabilidade aferida na primeira fase da dosimetria. Para o Tribunal Estadual, o fato de o delito ter ocorrido na presença do filho menor, exerceba a reprovabilidade da conduta do agente, pois extrapola o tipo penal analisado. O relator do recurso no STJ, ministro Ribeiro Dantas, destacou que é permitido ao juiz atuar de forma discricionária na escolha da sanção aplicável ao caso concreto. E às cortes superiores, é possível apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. O ministro também citou o precedente em que a sexta turma definiu como adequada a valoração negativa da culpabilidade em razão da prática de crime na presença de filhos menores. Com isso, a quinta turma manteve o entendimento do TJ de Mato Grosso do Sul.